O meu nome é Salina, eu estou neste momento a participar nas aulas da EIS, do Trito e da CIPRAM, da equipa SAL, Studio of Conteiro. Neste momento estamos a fazer um curso de SEMBA, onde aprendemos desde ritmo, movimento, passos, um pouco de tudo. É muito interessante participar nestas aulas porque trabalhamos a nossa musicalidade, caracterização, e acaba por ser um espaço, onde também nos divertimos, libertamos-nos aos estresses diários, e a EIS é uma pessoa fantástica, super motivadora, muito experiente em termos de dança, e proporciona-nos um espaço onde nós nos sentimos livres, felizes, e onde dançamos SEMBA, dançamos Kizomba. Também fazemos aulas de afro-colonante, onde trabalhamos alguns movimentos contemporâneo. Portanto, é uma mistura muito diversificada, e eu recomendo a todos que, pelo menos, venham uma vez participar, tentem, junto desta equipa fantástica, e que agora somos todos uma grande família. Obrigada!